Música Com vocês, Renata Ruiz, tá linda de laranja? Pra começar bem em fevereiro, né? Cor quente? Uhum. Re, burda do mês de fevereiro. Então, burda do mês de fevereiro tá com muita coisa legal. Tem um editorial que a gente tem, a nossa capa é esse tal de rock'n'roll. A gente mostra roupas de alfaiataria masculina com os toques femininos. Tem essa saia da capa, a gente vai fazer um também no burda, que ele tem dois tipos de tecido xadrez, então você pode misturar. Tem esse top da capa também, ele tem duas versões. Um é que a gente vai ensinar agora, que é do editorial inspirado. Não sei se tem um seriado que chama House of Cards. É inspirado na primeira dama. Então, ela é muito elegante. Então, tem peças assim que você pode usar pra trabalhar. Então, são peças lindíssimas. Quando eu olhei o editorial, eu falei assim... Eu vou fazer essa blusa e vou pedir pra Roberta fazer, porque ela é muito elegante. Então, você pode... A gente chama na revista como estilo lingerie, mas é porque o tecido cetim é bem fininho, então parece uma camisola, mas não é. A gente pode usar pra ir trabalhar na rua, você põe um blazer, acho que fica super elegante. Com esse que você tira o calor. Calorão que tem feito, né? E ele não é uma coisa vulgar, ele é elegante. Então, fica bem... Tudo bem que o colo fica mais amostra, mas ele não fica vulgar. Então, as mulheres que gostam de ser sexy, pode usar. Ficam super elegantes. Ai, que lindo, eu adorei. Bom demais. O top com babados com a Robertinha. A Cássia, daqui a pouquinho, que eu tô chegando lá. Rê, te aguardo já já. Fique aqui com as bênçãos de nossa senhora. Ela é parecida, que eu sei o quanto você é devota. E é interessante, quando eu fico perto dela, né? Da imagem da mãe querida, a gente sente uma paz, não? Com certeza. Eu amo esse cantinho aqui. Até mais olhando pra ela, assim, olha como ela tá linda. Olha que bacana essa ideia também, as garrafinhas. Olha que ideia bacana do ladinho dela, as garrafinhas ali, tem uma juta com as flores, né? A mãe querida merece tudo de bom. Com certeza, eu adoro esse cantinho também. Fiquei à vontade. Até daqui a pouco. Até já. E eu vou lá conversar com a Marta. Nossa, um, dois, três. Nossa, vai tudo isso hoje, Marta. Olha. Que qualidade que tem, não? Muito. Bem-vinda, Marta. Obrigada, Claudinha. Como eu tô passando por aqui, sabe quando a gente vai... Eu subi assim na rua, no meu bairro. Eu vou andando, tem uma hora pra chegar em casa. Tanta gente que eu encontro. O taxista, o verdureiro, não sei quem, ex-aluno. Não sei assim também. Vai encontrando as pessoas? É, eu cumprimento. Quando eu conheço, eu vou cumprimentando. Se eu tiver com pressa, lascou. Porque vai parando um aqui, o povo da academia, o outro. Porque eu moro no bairro há muitos anos, em Perdiz, em São Paulo. Então, nasci lá, a gente acaba encontrando. Então, agora eu lembrei que eu venho passeando. Encontrei a Marta. O que você vai ensinar hoje? Ó, Claudinha, eu vou ensinar esse quadrado do cobre-pé rosas, tá? Uhum. Que é com essa flor, né? A rosa, olha. Uma rosa aberta, bem bonita. A rosa aqui em relevo. Marta, o tempo tá passando, infelizmente, corre demais. Já venho aí com você. Tá bom. Olha que linda. Robertinha Cássio. Vamos aprender com você? Esse top com babado, lindo demais, não? Um tecido, como a Renata explicou. Tudo bem. Estilo lingerie. Bem-vinda, Roberta Cássio. Obrigada, Claudinha. Estilo lingerie, mas é um, gente, é um top pra gente sair mesmo poderosa. É um tecido fluido, né? Com caimento bem leve. E aí eu vou explicar hoje as dicas pra que todos consigam fazer esse top. Tudo com você. Tá bom? A primeira dica é que pra ter esse caimento fluido, é o modo como se corta, que é cortado no viés. Então, eu fiz aqui uma explicação rápida, porque muitos alunos ficam com dúvida. Como que corta no viés? Então, aqui no tecido, nós temos a orelha, que é o acabamento do tecido, a largura. Eu fiz um exemplo aqui, que geralmente nós cortamos aqui, é como se fosse uma blusinha. A gente corta o meio da blusa paralelo à orelha, que é esse acabamento do tecido. No caso, pra ter esse caimento fluido, quando são tecidos leves, nós temos que virar no ângulo de 45 graus. Esse, em relação ao fio do meio da blusa. Tá vendo? Então, na verdade, vai ficar assim, ó. Aqui eu marquei o fio que já vem no molde e eu coloco paralelo à orelha. Então, fica inclinado, tá vendo? O que você coloca paralelo? O fio do molde, que já vem marcado. Ah, perfeito. Tá paralelo aqui. Essa linha em vermelho é o que nós chamamos de fio. Ele que nos orienta pra cortar a peça. Isso já vem no molde da burda, né? Essa marcação. E aí, normalmente, nós fazemos no fio reto, né? A linha do meio, da frente, no fio reto. No caso, você vai colocar o fio paralelo à orelha no ângulo de 45 graus. É só colocar paralelo. Já fica inclinada a blusa. Porque aí, eu vou ter... O viés é aquela parte que tem a elasticidade. Aqui eu já não tenho, é isso? No fio reto, ele é mais estático, tá vendo? E no viés, ele tem mais flexibilidade. Perfeito. É isso que dá o caimento fluido. Se a pessoa quiser cortar a blusa dobrada, ela pode fazer assim. Estilo uma fraldinha no tecido, ó. Até pra economizar tecido, posso cortar dobrado a peça. Que aí, ela vai sair inteira. A frente e as costas. Tá vendo? Então, muita gente tem dúvida desse corte. Então, aqui, ó, mas aqui tá paralelo... Então, aqui já ficou no ângulo de 45 graus. Você fazendo uma fraldinha e colocando o molde na dobra, automaticamente ele vai ficar enviesado. Aí, é como se o risco saísse desse triângulo aqui. Exato. Aqui também, é o risco sai dele. É isso, tá vendo? E aí, vai dar esse caimento fluido. Agora, eu vou pras dicas de montagem. Tá bom? Ficou claro? Sim. Então, vamos lá. Ó, o primeiro passo dessa blusa é nós fecharmos as pences do busto, tá? Que é uma costura simples. Quem acompanha o quadro já sabe fazer. Tá? Costura reta. E uma dica que eu vou dar na lateral é a costura inglesa. Que é uma costura que fica legal pra tecidos fininhos, tá? Aqui na junção, nós vamos fazer a lateral esquerda primeiro, né? E deixar aberta a lateral direita. Quando eu fizer essa costura inglesa, eu tenho que deixar avesso com avesso do tecido, frente e costas, e o lado direito pra fora. Tá vendo? Que a pence tá do lado direito. Faço uma costura de meio centímetro, e aí eu refilo o excesso dessa costura. Tá? Faço assim, ó. Tiro o excesso. Metade dessa margem. Até o fim. Depois eu assento no ferro, e eu vou dobrar pro lado do avesso, dessa forma, e passar uma segunda costura. Com meio centímetro também, ó. Isso é costura inglesa? Essa é a costura inglesa. É diferente das outras que a gente faz a costura direito com direito, deixando o avesso pra fora. Essa daqui nós vamos deixar o direito pra fora, e aí quando eu virar pro avesso, vai ficar assim, ó, uma costura embutida. Quer ver? Uhum. Ó. E aí do lado direito, tá uma costura normal, né? Bem fechadinha. E do lado avesso, a rebarba ficou escondida. Aqui no top, onde tá essa parte? Ela tá pro lado avesso agora, ó. Mas você diz aqui em cima? Não, na lateral. Na lateral? Isso. Na lateral esquerda fica mais fácil de ver, Claudinha. Direita e esquerda. É, não, perdão, na direita. Eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tô fazendo. Confunde esquerda com direita, né? Aqui, ó. Isso, ao contrário do babado. Olha aqui. Olha aí, tá vendo, Rô? Tá mostrando? Isso, essa costura a gente usa também em vestidos? Vestidos de festa, renda, é que é uma costura que tem um acabamento mais elegante, mais requintado, né? Não fica a amostra, as rebarbas do tecido. Então, é bom usar pra costuras mais finas. E como esse tecido, ele é leve, fica ótimo. Aí, temos que colocar a alça aqui, né? Essa alça, ela é um viés. Deixa eu ver aqui a minha alça. Ela é bem simples, tá? Ela é feita um viés que já vem cortado na peça, com a medida da revista. É só dobrar no meio e passar uma costura bem rente, tá? E eu aplico aqui na frente. Tem as marcações, os piques, pra aplicar. Tá bom? E depois eu passo pro babado. Que eu já venho aí. E digo uma coisa, quando você disse que corta, você ensinou tão bem, logo no comecinho, o tecido no ângulo de 45 graus, um viés, é apenas quando eu for fazer o babado? Não, frente e costas também. Frente e costas. Isso, é toda a blusa. Toda a blusa. Exato. Ela pede isso. Isso, você vê que fica com caimento leve, ele não fica armado. É isso, entendi. Tá bom? Ó, dica boa! Lembrando que esse top, né? Com babado poderoso, que deixa as mulheres bem vestidas no verão e glamurosas, né? De uma certa forma, está na burda de fevereiro, quentíssima, botiga nas bancas. Gente, aquilo que eu sempre falo, é a melhor revista de moldes do mundo. Em cada edição, a gente sempre encontra pelo menos 50 modelos em 5 tamanhos diferentes. Tem moda pra criançada, pras mulheres, para os homens, sempre tem também dicas, sugestões, inclusive para as mulheres plus size. Vamos lá? Vamos à assinatura? Porque a gente pode comprar nas bancas ou fazer assinatura, que é muito mais cômodo. Porque fazendo assinatura é muito legal. A gente tem acesso a vídeos e fascículos que são exclusivos para os assinantes. Assinatura por até um ano, 12 meses. Quanto eu vou pagar? Sete parcelas de R$ 24,00. Assinatura por dois anos, equivalente a 24 meses, são 12 parcelas de R$ 25,00. Assinando, dizendo que você assistiu aqui no Vida, o primeiro exemplar é gratuito para você. Para assinar, 0, operadora 11, 3512-9492. 3512-9492. Ou então, gente, acessando. Está aí na internet? Lindona, lindão, sentadão no computador, notebook. Acesse www.burdanatv.com.br e faça a sua assinatura. Vale hiper a pena. Ó, revista boa da conta. A Renata, ela não aguenta. Ela saiu correndo de lá. Correndo para ver. Vai costurar também? Vou. Ó, quero aprender a fazer esse babado aqui. Bora. Ó, Claudinha, só para finalizar, o babado é bem fácil de aplicar. Nós vamos colocar aqui o direito do babado com o avesso da peça e costurar em toda a volta do decote. Na cava da frente, em toda a volta do decote da frente, deixando a alça no meio, entre a frente e o babado. E aqui, olha, em toda a volta da cava, que pega frente e costas, decote e cava. Tá? Aí vai ficar dessa forma aqui, ó. Costurada em toda a volta, tá vendo? Eu costurei aqui. E aí, quando o babado vira para o lado de fora, o lado externo da peça, ele fica pelo lado direito. Tá vendo? Ó, vou virar para o lado da frente, que fica mais fácil de ver. Dessa forma. Tá? E aí, para ficar bem bonitinho assim, é só assentar no ferro, né? A passadoria é importante na costura. E depois, é só fechar a lateral, da forma que eu ensinei a costura inglesa. Fechamos a lateral. E faz a bainha de lenço, né? Igual eu fiz aqui no babado, ó. Bainha de lenço é o quê? A bainha de lenço é aquela barra fininha. Você vira uma vez e passa uma costurinha bem rente, faz uma virada bem fininha, tá vendo? E depois, vira uma segunda vez. E aí, costura em cima dessa primeira linha. Vai ficar como esse aqui que eu fiz, ó. É duas viradinhas, bem fininha. Uma peça dessa merece toda essa elegância, né? No acabamento. Precisa de um acabamento perfeito. Senão, vai ficar grosseiro, né? Ela é muito delicada. Então, precisa ter esse acabamento perfeito que a Roberta... E bacana é porque tem o babadinho só de um lado e do outro não. É, ela tem uma caída, um babado maior aqui. E aqui do outro lado não. Perfeito. Ele fica super elegante. A barra um pouco mais larga, ela fica enrugando. Então, quando tem tecidos que pegam viés, a preferência é que faça uma barra fininha de lenço. Falamos tudo? Falamos. Falamos tudo? Tem que falar. Alguma dúvida? Não, nenhuma. Ela me respondeu tudo, ainda mais essa bainha de lenço. Pegou direitinho. Peguei direitinho. Adorei a dica também do corte do viés. O viés é muito importante. Que coisa bacana, não? É muito importante. Ô, gente, dúvidas que vocês tenham em qualquer aula da Burda, escrevam na página do Vida com Arte no Facebook. Também na página de vocês. Isso, na nossa página no Facebook, que a gente tenta responder o máximo possível. É, de repente, ô, Cláudia, olha, eu fiquei com uma dúvida. Renatinha, com a Roberta, a gente tenta, na medida do possível, solucionar pra vocês. Com certeza. Com certeza. Vocês são fundamentais aqui no programa. Vocês são super importantes. Com certeza. Nossa, vai cair sua mão, Diane. Que isso? Obrigada, Rô. Obrigada, Claudinha. A Rô e a Rê. A Rô e a Rê. Ai, que dupla linda. Linda. Obrigada. Vocês acabaram de assistir mais um grande momento, né? Foi ótimo. Burda na TV. Obrigada, Rô e a Rô e a Rê.